A programação vai acontecer já no fim desta semana, eu vou conversar agora com o Mike José, ele é um dos idealizadores desse festival. Mike, primeiro me conta como é que surgiu esse projeto aqui na cidade. Esse é um projeto que surgiu pela paixão dos organizadores, idealizadores pela cultura da boa cerveja. Essa é a primeira edição do Lupo Lavras, nós tivemos outras duas programações já nos anos anteriores, só que eram menores, eram mais restritos, era um número bem limitado de pessoas. Essa é uma edição que a gente espera contar com mais de 600 pessoas, com toda uma programação diferenciada, com a presença de 5 cervejarias que devem trazer mais de 20 tipos de cervejas diferentes. Além de toda a parte de restaurante, teremos a Jajá Bistrô, mais a mercearia, fazendo pratos especiais para harmonizar com cada uma dessas cervejas. Além dessa parte da cerveja, da comida, também tem uma parte musical, né? Sim, sim, vamos ter duas bandas para animar o evento, vão ter o Billy Maldito, que toca um blues maravilhoso, junto com o Van Gogh, que faz um rock and blues. Além disso, o Mike me fala com relação ao transporte, é uma novidade dessa edição? Sim, esse ano temos uma coisa diferente, que é o... você não precisa preocupar em beber e depois dirigir, como vai fazer? Nós temos um serviço de moto, que vai um motorista no seu carro, leva você em casa, e depois ele volta de moto para o evento, para levar todo mundo. Então, ninguém precisa preocupar em beber, dirigir, como vai fazer, táxi, pode todo mundo no seu carro, tranquilo, que a gente tem um serviço de motorista especializado para levar você em casa com total segurança. O festival está marcado para o sábado, mas os ingressos já estão sendo vendidos? Sim, os ingressos já estão disponíveis nos nossos pontos de venda, vocês podem conferir melhor na nossa posta página no Facebook, Lupo Lavras, pode olhar lá. Mas aqui na Gelateria Italiana, na Frequência, no Cactus, no Jajá Bistrô e também no Snook, você consegue comprar os ingressos. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando então que a programação é já no fim dessa semana, no próximo sábado, a partir das 3 horas da tarde. Sérgio Wagner Jr. para o Universitária Notícias. Sérgio Wagner Jr.